É na pegada, é na pegada, é na pegada da calcinha das mulheres, comendo isso aí. Toma! Serginho Show, o que ponto da Bahia? Olha, eu parava no sinal, eu olhava ela, me parecia até mulher de novela, andando de carrão no meio da favela, curtindo o meu som, é na pegada dela. Olha, eu parava no sinal, eu olhava ela, me parecia até mulher de novela, andando de carrão no meio da favela, curtindo o meu som, é na pegada dela, é na pegada, é na pegada da calcinha das mulheres. E com o distrito, 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 e Quando eu parava no sinal, eu olhava ela e parecia até mulher de novela Andando de carrão no meio da favela, curtindo o meu som É na pegada dela, quando eu parava no sinal, eu olhava ela E parecia até mulher de novela, andando de carrão no meio da favela, curtindo o seu som É na pegada dela, é na pegada, é na pegada da calcinha da gulé E com destino, é na pegada, é na pegada da calcinha da gulé E com destino, é na pegada, é na pegada da calcinha da gulé Comendo isso aí, é na pegada, é na pegada da calcinha das mulheres E com destino, é na pegada, é na pegada da calcinha das mulheres E com destino, é na pegada, é na pegada da calcinha das mulheres Comendo isso aí, toma! Não estou direto satan, gravando ali, dona Patronzinho Sérgio Show, Open Punk, Canta Bahia Os corações apaixonados aí, viu? Forte abraço, meu amigo, Tom Santana! Quando a gente se encontra, você olha pra mim Com um olhar de sedução Com um jeito de quem tá aqui Esse jeito que você me olha Com um jeito de viver Eu só posso aceitar se for você Quando a gente se encontra Você olha pra mim Com um olhar de sedução Com um jeito de quem tá aqui O sujeito que você me olha É um jeito de viver Eu só posso aceitar se for você Meu amor Vamos morar numa sedução Vamos juntar o nosso coração Que é pra um dia alguém pensar E nós voltamos a se amar Meu amor E por causa dela você me deixou E por causa dele você deixou Mas o tempo foi passando Que a gente não se esqueceu Bora! Quando a gente se encontra Você olha pra mim Com um olhar de sedução Com um jeito de quem tá aqui Com um jeito de quem tá aqui Com um jeito de viver Esse jeito que você me olha É um jeito de viver Eu só posso aceitar se for você Meu amor Vamos morar numa sedução Vamos juntar o nosso coração É pra um dia alguém pensar Que nós voltamos a se amar Meu amor, e por causa dela você me deixou E por causa dele você deixou eu Mas o tempo foi passando E a gente não se esqueceu Meu amor, vamos morar numa sedução Vamos juntar os nossos corações É pra um dia alguém pensar Que nós voltamos a se amar Meu amor, e por causa dela você me deixou E por causa dele você deixou eu Mas o tempo foi passando E a gente não se esqueceu Bora! Corações apaixonados, gente Seja um show O que é que é que é que é que é Bahia O que é fular, fular, fular É fulera comigo, mulher O que é fular, fular, fular É fulera comigo O que é fulé, 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 é fulera comigo, mulher O que é fulé, 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 é fulera comigo, fulera comigo, tem que fazer sacanagem Beija meu cangote e me fala bobagem, eu tiro a tua roupa e te beijo todinha Você fica assanhada e toda molhadinha, eu tiro a sua roupa e te beijo todinha Você fica assanhada e toda molhadinha O que é fulé, 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 é fulera comigo, mulher O que é fulé, 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 é fulera comigo, mulher O que é pular, 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 já pulará comigo Você já pulará, ou gosta de pulará? O que é pular, 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 já pulará comigo, mulher O que é pular, 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 já pulará comigo O que é pular, 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 já pulará comigo, mulher O que é fulé, 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 é fulera comigo, é fulera comigo, tem que fazer sacanagem Beija meu congote e me fala bobagem, eu tiro a tua roupa e te beijo todinha Você fica assanhada e toda molhadinha, eu tiro a sua roupa e te beijo todinha Você fica assanhada e toda molhadinha O que é fulé, 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 é fulera comigo, mulher O que é fulé, 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 é fulera comigo O que é fulé, 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 é fulera comigo, mulher O que é fulé, 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 é fulera comigo, bora! Patrãozinho, tô saltando aí! Gravando ali! Arriba! Arriba! Sérgio Show, o Pertorca da Bahia Eu sei que você quis me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado num arretim Arretim Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado num arretim Vamos embora! Vamos embora! Gravando ao vivo! Vamos embora! Vamos embora! O meu coração tá em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que você foi sincera Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele bate aqui dentro chamando você Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate e diz com o passado, não há a rede Bate a porta no chão, mulher! É melhor dinheiro no caixa que amigo na praça Eu vou provar pra vocês É melhor dinheiro no caixa que amigo na praça Eu vou provar pra vocês Dinheiro no caixa, só vocês cobram borracha Dinheiro no caixa, é melhor que homem Com dinheiro no caixa, eu não passo fome Dinheiro no caixa, isso aí que é homem Dinheiro no caixa, eu abafo tudo Com dinheiro no caixa, eu sou melhor que o mundo Dinheiro no caixa, eu abafo tudo Levo nome de bom, sendo vagabundo Amigo na praça, já é diferente Com amigo na praça, já você morre doer Amigo na praça, é pior desgraça Da nuvem pra baixo, é na base da máfia É na base da máfia Na base da máfia Você quer ser o bom, mas da nuvem pra baixo É dinheiro no caixa É na base da máfia Na base da máfia O mundão tá virado da nuvem pra baixo É dinheiro no caixa É melhor dinheiro no caixa Que amigo na praça, eu vou provar pra vocês Dinheiro no caixa, você cobre borracha Dinheiro no caixa, é melhor que o mundo Com dinheiro no caixa, eu não passo fome Dinheiro no caixa, isso aí que é homem Dinheiro no caixa, eu abafo tudo Com dinheiro no caixa, eu sou melhor que o mundo Dinheiro no caixa, eu abafo tudo Levo nome de bom, sendo vagabundo Amigo na praça, já é diferente Com amigo na praça, você morre doente Amigo na praça, é pior desgraça Da nuvem pra baixo, é na base da máfia É na base da máfia Na base da máfia Você quer ser o bom, mas da nuvem pra baixo É dinheiro no caixa É na base da máfia Na base da máfia Você quer ser o bom, mas da nuvem pra baixo É dinheiro no caixa É na base da máfia Na base da máfia O mundão tá virado da nuvem pra baixo É dinheiro no caixa Vambora! Sérgio Show, o que põe com a Bahia? Vambora! Passa pelo desilfe, passa! Como é que você vem do rancho e para no pedão? Como é que você vem da rosa passando pela pista? O carro que papai te deu não é pra isso não E ver com esse mundo afora, correndo da polícia E eu te falei que a Blitz ia te pegar Mas o pouco que você ganhou, não deu pra encarcar Você não passa de mané e quer bancar o tal Por isso que você ficou ali na federal Eu te falei pra desviar Da pista Eu te falei pra não passar Na pista Eu te falei pra desviar da pista Eu te falei pra não passar na pista Passa pela toca da onça, viu galera? Tá desviando? Como é que você vem do rancho e para no pedão? Como é que você vem da rosa passando pela pista? O carro que papai te deu não é pra isso não Viver por esse mundo afora, fugindo da polícia Um dia eu te falei pra desviar da pista Mas o pouco que você ganhou não deu pra encarcar Você não passa de um mané e quer bancar o tal Por isso que você ficou ali na federal Eu te falei pra desviar da pista Eu te falei pra não passar na pista Eu te falei pra desviar da pista Eu te falei pra não passar na pista Eu te falei pra desviar da pista Não prende eu não, sargento Passa pela toca da onça, que é o desvio Alô gatinha, que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma Alô gatinha, que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Seja um show O pepoco da Bahia Você nunca gostou de mim Porque eu tenho um Fusca Velho Rebaixado ano 86 Me chama pro shopping Mas não tô afim Não sou doidinho Tá de caô Gastar o meu dinheiro Eu não tô afim Eu não vou pro shopping Isso não é pra mim Tem um churrascão me esperando ali Chama suas amigas e venha pra cá É festa de sejão E você vai gostar Eu não vou pro shopping Isso não é pra mim Tem um churrascão me esperando ali Chama suas amigas e venha pra cá É festa de sejão E você vai gostar Alô gatinha, bebê Alô gatinha, que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô gatinha, que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Na festa de sejão As mulheres entram de graça Você nunca gostou de mim Porque eu tenho um busca velho rebaixada no 86 Me chama pro shopping Mas não tô afim Não sou doidinho Tá de caô Gastaram meu dinheiro Eu não tô afim Eu não vou pro shopping Isso não é pra mim Tem um churrascão me esperando ali Chama suas amigas e venha pra cá É festa de solteira e você vai gostar É festa de solteira e você vai gostar Eu não vou pro shopping Alô gatinha, que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô gatinha, que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô gatinha, que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Bora! Seja um show O T-Fã canta Bahia Vambora! Toda vez que você diz que vai embora Eu não consigo me controlar Dou um jeito, eu fico que tá tudo bem Só pra você não me deixe chorar Diga que homem não chora por amor Eu estou a ponto de me suicidar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu estou a ponto de me suicidar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu estou a ponto de me suicidar Toda vez que você diz que vai embora Eu não consigo me controlar Dou um jeito, eu fico que tá tudo bem Só pra você não me deixe chorar Só pra você não me deixe chorar Diga que homem não chora por amor Eu estou a ponto de me suicidar Eu estou a ponto de me suicidar Oh, 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 oh Eu sei, se te quero comigo Eu sei, não mereço o cartigo É você, que dorme nessa cama É você, que no quarto me cama É você, que só fala que me ama Eu sei, se te quero comigo Eu sei, não mereço o cartigo É você, que dorme nessa cama É você, que fala que me ama É você, que só fala que me ama Se for pra tua cama, eu dormo nesse quarto Se for na tua casa, eu dormo nesse quarto Se pega o celular, eu dormo nesse quarto Se for na tua cama, eu dormo nesse quarto No seu porta-retrato Eu sei, se te quero comigo Eu sei, não mereço o cartigo É você, que dorme nessa cama É você, que fala que me ama É você, que só fala que me ama Se for pra tua cama, eu dormo nesse quarto Se for na sua casa, eu dormo nesse quarto Se pega o celular, eu dormo nesse quarto Se for na tua cama, eu dormo nesse quarto Se for pra tua cama, eu dormo nesse quarto Se for na tua casa, eu dormo nesse quarto Se pega o celular, eu dormo nesse quarto Se for na tua cama, eu dormo nesse quarto No seu porta-retrato Bora! A rocha, menina!